Quem trabalha com dinheiro público tem que ser ético e transparente. E isso a gente não abre mão. Em Osasco, a Câmara mostra na TV e na internet, ao vivo, o que está acontecendo. E você, de forma transparente, pode acompanhar de perto tudo isso. É um direito do cidadão saber onde o poder público está investindo o seu dinheiro. Partido da República. O Brasil no caminho do desenvolvimento. O Brasil no caminho do desenvolvimento.